Muito boa noite a todos, é com grande alegria que iniciamos então a oitava edição do Arbitalks. Agradeço a PUC e a ABAB pelo apoio e pela realização do evento em nome da Câmara Siesp Fiesp. Hoje nós recebemos Fernanda Nemer para uma conversa com o doutor Armando Ruvai e com o doutor André Luiz Monteiro sobre a Lei de Liberdade Econômica e a Arbitragem. Faço a palavra então para o professor Cláudio. Muito obrigado Líria, mais uma vez agradeço em nome da PUC e também da ABAB, uma obrigação de competência que eu realmente não tenho, mas tenho certeza que o agradecimento existe. Faço agradecimento a ti por todo o apoio que a Fiesp tem dado ao nosso programa. Chegamos com muito êxito à oitava edição e essa edição na verdade é uma edição que atende o clamor popular. É uma edição em que todos os convidados foram basicamente indicados por todos que têm assistido e participado de nossos eventos aqui do Arbitalks. Há algum tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, num congresso também online, André discutiu uma série de pontos e colocou quase que como um... Não vou dizer nem uma luz no fim do túnel, mas pelo menos um vento de bom agor à Lei de Liberdade Econômica. Em alguns círculos começamos a conversar sobre essa Lei de Liberdade Econômica, quando diversos colegas nos lembraram que o professor Armando Rovai tem publicado muito, tem trabalhado muito a própria Lei da Liberdade Econômica e a Fernanda, uma estudiosa do assunto também, eu falei, ah, bom, já que o clamor popular demanda, vamos ouvir de quem realmente conhece a matéria, de quem tem essas esperanças e tem, na verdade, o trabalho efetivo de trazer à realidade um marco legal que realmente parece ser muito importante e tem trazido, já completou agora, essa semana, se não me engano, a semana passada, um ano de existência. Bom, de imediato passo então a palavra à Fernanda para abrir os trabalhos, agradecendo mais uma vez a todos os presentes por sua participação nesse nosso evento. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Bom, acho que, antes de mais nada, agradeço imensamente ao Cláudio pelo convite, à BEARB, à PUC e à FIESP, e ao André e ao Armando por participarem dessa conversa sobre esse tema tão novo, mais importante, que acho que, como o professor Cláudio trouxe, todo mundo está querendo discutir e acho que vai ser uma excelente oportunidade. Bom, acho que eu vou passar, então, diretamente à primeira pergunta que eu queria fazer para o André e para o professor Rovai, para que vocês tragam um pouco qual o entendimento de vocês sobre o âmbito de aplicação da Lei da Liberdade Econômica no direito brasileiro e já dando uma luz, assim, sobre quais são as principais mudanças que vocês veem que isso traz para o mundo da arbitragem. Quem você gostaria que começasse, Fernanda? E eu, o professor Rovai? Você pode começar, então, André, já que você se prontificou. Tá bom, então. Então, vou começar aqui. Bom, evidentemente é um prazer estar aqui fazendo parte dessa oitava edição do Arbitalks. Quero agradecer muito ao PUC, à Câmara de Conselhação, Mediação e Arbitragem da CIESP-FIESP e também à BEARB. Em particular, no nome dos professores Cláudio Fingstein, da Lilian, da Camila e da Fernanda. Também agradecer também a participação do professor Armando Rovai, que disponibilizou a participar aqui e debater esse assunto. É um prazer para mim estar discutindo com vocês todos esse tema, que, como o professor Cláudio falou, é um tema relativamente novo e que tem trazido aí alguns debates. Bom, o âmbito de aplicação da Lei de Liberdade Econômica no direito brasileiro, principal de mudanças, em especial para arbitragem, leitos comerciais. Bom, essa lei, eu acho que todo mundo sabe, ela era uma medida provisória, a medida provisória 881-2009. Não havia bem urgência para a edição da medida provisória, mas a gente sabe que já virou meio que prática no Brasil a edição de medida provisória para qualquer assunto. Isso já vem de algumas décadas, eu diria. E depois a medida provisória foi convertida na Lei 13.874-2009. Depois hoje a edição de um decreto, 10.178-2019, para regulamentar um pedaço da lei. E isso é o que temos hoje, ela está em vigor, a lei desde setembro de 2019, a medida provisória um pouquinho antes, maio de 2009. Eu, pessoalmente, acho uma boa medida, eu sou favorável à iniciativa, com algumas críticas, mas sou favorável à iniciativa. Acho, o professor Rovai vai confirmar, acho que ele também considera uma boa iniciativa, pelo menos foi o que eu pude extrair de um texto que eu li, que ele escreveu com outro colega, chamado Paulo Sérgio Nogueira Salles Júnior, de publicar na revista Direito Bancário e Mercados Capitais, volume 86, de 2019. Pelo que eu li ali, acho que ele também considera uma boa iniciativa, ele vai depois me dizer. Bom, eu tenho visto algumas críticas em relação à lei, vamos chamar de lei de liberdade econômica. Algumas críticas, no meu ponto de vista, são corretas, em especial em relação à redação de alguns dispositivos e também em relação a certa ausência de debate. Essa medida provisória foi editada, depois com a resta na lei, e não houve muito debate na comunidade jurídica, e eu reconheço que essas críticas são legítimas. E também a redação de alguns dispositivos, que também, talvez, se tivesse havido maior debate, a redação seria um pouco melhor. Agora, outras críticas me parecem um pouco injustas. Eu tenho a impressão de que algumas delas são pautadas por um certo desconforto, eu diria ideológico, mas que eu tenho a impressão de que não devem pautar muito a análise da legislação. A gente, como advogado, como juízes, recheio público, estudantes, eu acho que a gente deve analisar a legislação que está em vigor com base no que o direito nos apresenta. A ideologia a gente deixa para debater no Facebook, a gente deixa para debater nos ambientes políticos. Quando é direito, vamos tentar extrair o melhor que a gente puder, usar o máximo que a gente consegue da nossa energia, do nosso conhecimento, para extrair o melhor da legislação. Até porque, se não fosse assim, a gente não ia poder elogiar o Código Civil brasileiro, porque a gente sabe que o projeto do Código Civil é da comissão do ministro Gama e Silva, da ditadura militar, nesse era o projeto original do código, a CLT de 43, Estadanovo, a ditadura de Vargas, o CDC do Collor, e da Zélia Cardoso de Melo, então, se eu não sei, eu não gosto, tem minha culpância confiscada, não sei se vocês gostam, mas enfim, toda a história do direito brasileiro acaba que passa por essas circunstâncias políticas que eu acho que a gente deve deixar do lado de fora e examinar o direito como tal. Onde a gente tem a aplicação, que é de fato a pergunta, é bem amplo, acho que o professor Rovaio pode até ir em mais detalhes a esse respeito, mas a lei realmente alcança o direito civil, empresarial, econômico, urbanístico, direito de trabalho também. Um ponto interessante é que na medida previsória havia uma menção ao direito do consumidor e depois a lei retirou, então não há aplicação ao direito do consumidor. E eu destacaria, antes de passar a palavra para o professor Rovaio, que me parece que as principais inovações que diz respeito a litígios comerciais e arbitragem, vão ser as normas que tratam sobre a interpretação do negócio jurídico. E aí em especial o artigo 1º para o 2º da lei, o artigo 2º, o artigo 3º, e depois alterações no Código Civil, artigo 713, 421, 421-A, e também os artigos 49-A e 50 que tratam da desconsideração da questão jurídica. Eu acho que com essa ideia inicial, eu acho uma boa passar a palavra para o professor Rovaio para ir em mais detalhes, eu acho, melhor em mais detalhes do que eu. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite que foi oportunizado pelo professor Claudio Finkenstein, que é um amigo de longa data, foi meu orientador no doutorado, e que eu faço aqui meus cumprimentos e agradecimentos novamente pela oportunidade. Agradecer a doutora Lilian, que é a secretária-geral da Câmara da Fiesp-Ciesp, agradecer a doutora Fernanda, que eu comentei com essa juventude, com essa lepidez toda, a oportunidade de mediar esse debate, e o doutor André Luiz Monteiro, que eu já havia falado, deslocado algumas mensagens, mas que já de imediato eu cumprimento, porque a sua rápida explanação é perfeita, ao meu ver, e não teria retoque nenhum a fazê-la, porque realmente concordo com tudo que o senhor mencionou. Agora, eu gostaria só de, não de aumentar ou agregar ou acrescentar na sua explicação, apenas só na minha visão aqui também, e pegando o gancho que o senhor já dispôs, vou mencionar o seguinte, que a lei é uma lei de reforço, ela não traz nada de novo a 13.874, eu sou sim a favor, eu não considero absolutamente nada ideológico, até porque eu acho que essa discussão ideológica é uma bobagem muito grande, seria uma discussão válida para 50, 60 anos atrás, essa visão binária de direita e esquerda é algo retrógrado, ultrapassado, e quem se debruça sobre isso é ignorante, porque nós deveríamos pensar na atividade produtiva e no caos social que existe no Brasil, e isso se resolve, na verdade, com o desenvolvimento da empresa e da atividade produtiva, a realidade é essa, e a lei de liberdade econômica, se começou através de uma medida provisória ou não, o que importa é que ela foi promulgada no dia 20 de setembro, Cláudio, ela foi promulgada ontem, fez um ano, e que ela tem sim condições de possibilitar um desenvolvimento para o país, ela é alicerçada em dois elementos fundamentais, a livre concorrência e a livre iniciativa, a livre iniciativa e a livre concorrência, por sua vez, são tão interligadas, que às vezes não dá nem para a gente separar qual é uma e qual é outra, o que importa efetivamente é que, para a arbitragem, ela pode sim ser benéfica na interpretação dos contratos. A lei envolve uma série de outros fatores em relação ao poder público, ela envolve fatores em relação ao direito societário, mercado de capitais, mas, para a arbitragem, o que eu vejo de imediato, em prima face, em relação aos contratos empresariais, de uma maneira muito sumária, ela bota uma pá de cal na teoria da imprevisão, que foi algo de maneira banalizada, utilizada no direito brasileiro, sem o menor rigor técnico. A teoria da imprevisão era utilizada simplesmente por qualquer movimento econômico, climático ou conceitual, pela simples capacidade retórica dos seus bons advogados. A Lei de Liberdade Econômica, com base no artigo 113, parágrafos, primeiro, segundo, e seus incisos, o artigo 421, todos do Código Civil, desculpe que eu não mencionei, e 421A, você tem a oportunidade de trazer segurança jurídica, previsibilidade nas relações contratuais, e mais, você vem trazer a oportunidade de que as partes estabeleçam regras específicas, onde elas próprias, elas próprias, possam fazer valer uma intervenção mínima e uma excepcionalidade na revisão contratual. E mais ainda, além dessa revisão contratual, que somente pode ocorrer em situações limitadíssimas, excepcionais, é uma situação onde aqueles que contratam os negociantes que estão ali estabelecendo, principalmente nas relações, não precisa ser só nas relações empresariais, pode ser também nas relações cíveis, nas relações contratuais em geral, usarão parâmetros objetivos, e mais, as suas respectivas interpretações poderão também trazer pressupostos específicos de revisão ou de resolução. Quer dizer, os contratos passam a ter uma validade intrínseca entre as partes. Contrato começa a configurar em relação a contrato. Aquilo que nós aprendemos na faculdade de direito, aquele brocardo latino, pacta sunta servanda, começa a ter efeitos. Porque aqui no Brasil, se demonizou o pacta sunta servanda, diferentemente de todo o ensinamento jurídico no mundo inteiro, e se valorizou apenas o rebu sextantibus. Me parece que o contrato finalmente passa a ser elaborado para ser cumprido. Isso do ponto de vista das relações contratuais em geral é algo fenomenal, porque traz segurança jurídica e previsibilidade para os negócios em geral, para o ambiente de negócio em geral. Nas relações contratuais e empresariais, quando vão se discutir contratos no âmbito de uma situação que tem uma cláusula compromissória ou, posteriormente, de um compromisso arbitral, eu acho que a forma de ser analisado isso perante um painel arbitral passa a ter uma outra configuração, que aí os árbitros deverão analisar segundo o critério da EGD, da Lei nº 13.874. Ademais, questões ideológicas, questões comportamentais de como que nasceu essa legislação. Até porque, doutor André, doutor Cláudio, doutora Fernanda, se nós vamos pensar na maravilha que é a teoria da empresa, pensada no início do século por... em pleno regime fascista, que é algo mais deletério do que o regime fascista. Então, se a gente até atrelar a legislação oriunda do seu regime político, do seu Estado, quer dizer, vamos descolar da política, vamos analisar a legislação dentro do seu teor de aproveitamento e da sua substância jurídica. Me parece que, nesse condão, a Lei de Liberdade Econômica é muito interessante e eu sou, sim, a favor dela e o seu impacto me parece melhor, salvo o melhor juízo, ela vai ser muito bem aproveitada na arbitragem também. Desculpe se eu me alonguei. Não, nem um pouco. Eu vou até aproveitar acho que esse ponto, então, professor Armando, que você estava trazendo agora no final, sobre os benefícios para a arbitragem em relação à questão da interpretação dos contratos e tudo mais, é para te perguntar sobre essa aplicação na arbitragem, se, no seu entendimento, ela precisaria ser invocada pelas partes ou se ela poderia ser sempre aplicada a esse ponto próprio pelos próprios árbitros. Se você quiser começar comentando esse ponto, já que você estava nesse assunto. Eu deixo o doutor André começar, porque é ele que iniciou e na ordem da chamada, na ordem alfabética, o doutor André vem antes de mim. Pô, esse é um bom critério, porque eu não usava esse critério, acho que desde que eu estava no primário, mas eu vou voltar a usar, gostei. Bom, eu realmente achei, concordo integralmente com o professor que o professor e acho que a gente tem muito que extrair dessa lei aqui para o bem do Brasil e do desenvolvimento econômico. Bom, em relação à aplicação da lei, eu acho que primeiro a gente tem que estabelecer algumas premissas. Em primeiro lugar, essa lei, ela basicamente, pelo menos no que diz respeito ao nosso papo, ao nosso tema aqui, ela é uma lei que influencia os contratos, a interpretação dos contratos, a formação dos contratos, enfim, os contratos. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar, fixar isso como premissa, é que em termos de dito intertemporal, essa lei só vai se aplicar aos contratos que foram celebrados após a sua vigência. A gente não vai poder aplicar essa lei, os novos dispositivos aos contratos que foram celebrados anteriormente, porque é a regra basilar de intertemporal e o contrato é regido pela lei em vigor no momento em que ele foi celebrado. Essa é a primeira premissa que eu acho que a gente precisa bem estabelecer. Então, se ultrapassar essa premissa, ou seja, quando a gente está lidando com um contrato que foi celebrado já na vigência da lei, aí realmente surge aquela dúvida, e aí, puxa, será que o árbitro pode aplicar exponte sua, exponte próprio, ou de ofício, ou as partes precisam invocar? Essa pergunta é muito interessante porque ela traz aquele debate sobre o Yurinot Curia na arbitragem. É um debate complicado, não só no Brasil como no mundo todo, mas eu tenho a impressão, essa é a minha impressão, de que o Yurinot Curia se aplica na arbitragem normalmente, e, portanto, os árbitros podem fazer uso desses dispositivos que estão na lei de liberdade econômica, com uma exceção, com duas, com duas, eu diria, dois cuidados. o primeiro é que essa possibilidade é para qualificação dos fatos levantados pelas partes, com a sua jurídica, quer dizer, o árbitro não pode se valer desse dispositivo para julgar um pedido que não foi feito ou para trazer um fato que não foi alegado, tem essa limitação, só em relação à qualificação jurídica daquilo que foi apresentado pelas partes. E o outro cuidado que tem que ser dito é que se ele resolver aplicar as pontes próprias, as pontes sul, algum dispositivo da lei de liberdade econômica que não tenha sido invocado e debatido pelas partes, ele precisa dar oportunidade para as partes que acharem sobre aquilo. Então é muito importante nessa hora, e isso é muito fundamental na atividade do árbitro, ele percebeu logo de início qual é o debate que está sendo travado pelas partes e qual é, eventualmente, os dispositivos que ele vai aplicar. Porque a pior coisa que pode acontecer é ter todo o debate na arbitragem na sentença, na hora de proferir a sentença, o árbitro perceber que ele quer invocar um dispositivo que as partes não debateram. E aí você precisa voltar na atividade postulatória, abrir de novo as partes para se manifestarem sobre aquele dispositivo. Isso atrasa a arbitragem e isso só acontece porque o árbitro não percebeu antes que ele ia precisar desse dispositivo para julgar a causa. Então é muito importante que o árbitro já tenha atento a isso, examine com atenção as petições, as manifestações das partes e já verifique se por acaso as partes não estão debatendo um ponto legal importante que ele vai precisar utilizar para julgar o caso, ele já apontar na hora, no curso do procedimento, na fase postulatória, na pior das hipóteses, de novo em seguida a fase instrutória, é que as partes se manifestarem sobre aquilo. Então com essas ressalvas, primeiro saber se a lei se aplica aquele contrato, isso só vai acontecer se o contrato for firmado posteriormente à vigência da lei, depois saber se as partes, saber se isso que o árbitro está fazendo não vai alterar o pedido os fatos trazidos e se não for isso o caso, o árbitro dá a chance das partes se manifestarem sobre isso e aí sim eu acho que ele pode expor de sua desde que dê oportunidade das partes para expor seus pontos de vista. Essa é a minha visão sobre o assunto. Sou eu agora, Fernando? Bem, eu concordo com o doutor André, mas eu faria um acréscimo aqui da seguinte ordem. Na realidade, houve um problema cultural no Brasil em razão de uma situação oriunda do seguinte, Fernanda. Nós tivemos no Brasil nos últimos 50 anos por conta de problemas sociais. O Brasil é um país desigual, né? O Brasil, e quando eu falo isso, as pessoas falam ou o esquerdista ou o comunista falando. Pelo contrário, dou aula de direito comercial e eu sou naturalmente um sujeito que tem uma origem capitalista. Mas isso não me cega, eu não sou cego. Eu vejo que o Brasil é um país pobre, miserável e com um desequilíbrio social gigante. E, via de consequência, eu acredito que a única forma de equilibrar essa situação de desajuste social é através da atividade produtiva e através do próprio capitalismo na sua função social. Mas por que eu estou falando isso? Porque se avençou de uma maneira inadequada que essa busca pelo equilíbrio social se conseguiria de uma maneira atabalhoada através do direito da seguinte maneira. E é isso mesmo. Através da desconsideração sem nenhuma lógica jurídica, desconsideração da pessoa jurídica sem nenhuma lógica, inventaram lá no artigo 28 do CDC uma maneira ilógica de se desconsiderar a personalidade jurídica e demonizaram a personalidade jurídica de uma maneira completamente desequilibrada. E só agora, com a lei de liberdade econômica, no artigo 49A, se consolidou um modelo eficaz da personalidade jurídica e refizeram o conceito da desconsideração a partir do artigo 50 trazido com essa remodelagem pela lei 13.874. Ainda nessa atuada se fez, através da lei de liberdade econômica, uma conceituação genérica sobre outros princípios que dão guarida ao desenvolvimento da atividade produtiva. mas por que que eu estou trazendo essa situação? Porque, na realidade, a tua pergunta é será que o julgador na arbitragem, o árbitro que faz as mesmas vezes do juiz Togado, só que na arbitragem, ele vai poder aplicar a lei de arbitragem de ponte própria? A verdade é o seguinte, Fernanda, o julgador, ele sempre, na questão contratual, ele sempre deveria analisar o caso segundo a necessidade de que o contrato tem que ser cumprido e que você só deveria analisar o contrato segundo as regras da sua revisão, segundo o princípio da revisão contratual, o rebus sextantibus, na sua excepcionalidade, mas em razão dessa situação que se habituou o judiciário brasileiro, e isso se estendeu inclusive para a prática dos julgamentos arbitrais, e o problema é esse, a gente não tem acesso ao decisório arbitral, a gente não tem uma visão jurisprudencial, mas por analogia, se a gente verificar, então, algumas decisões, portanto, podem ter sido elaboradas, segundo, olha, por analogia, por parâmetro, essa excepcionalidade da relação contratual, por motivos externos, não foi tratado só pela excepcionalidade, pela banalização do cumprimento dos contratos, e isso leva a um outro fator, Fernanda, a lei de liberdade econômica não é algo que é trazido como algo novo, inventaram, reinventaram, inventaram algo novo, não, a lei de liberdade econômica é uma lei de reforço, ela apenas reforça conceitos jurídicos, e alguns que já estavam na Constituição Federal, então, na verdade, na questão contratual, fora o bem lembrado pelo doutor André, que é a questão de aplicar no tempo e no espaço a regra jurídica, a questão contratual é a seguinte, contrato deve ser cumprido, e a revisão dos contratos, exceto nas questões excepcionais, a revisão deve ser feita apenas nas questões excepcionais, fora nas questões excepcionais, o contrato tem que ser cumprido, e a lei de liberdade econômica vem reforçar essa questão, então, eu acho que mesmo para os painéis arbitrais, eu terei a forma mais avançada nesse sentido, então, eles vão, utilizar esse ponto de própria a lei, veja, a questão é da aplicação temporal, perfeito a análise, ao meu ver, do doutor André, só que é reforçado, segundo, ao meu ver, também, que contrato é para ser cumprido, independente de aplicação temporal ou não da relação contratual, apenas para lembrar que, olha, independente da lei ou não, contrato é para ser cumprido, eu acho que esse é o grande fator cultural do direito que vai ser influenciador, inclusive, da arbitragem, inclusive, do judiciário, o problema, na arbitragem, eu fico tranquilo, porque quem é nomeado como árbitro, na grande maioria das vezes, tem uma cultura jurídica do direito privado, da atividade produtiva, como eu costumo dizer, da barriga no balcão, sabe o que é a necessidade da roda girar para o país se desenvolver? Agora, do juiz togado, eu tenho cá minhas dúvidas se vai aplicar corretamente a lei, porque no Brasil, infelizmente, num país que tem 4 milhões e 800 mil leis em vigor, tem lei que pega e lei que não pega, isso é um caos jurídico, uma bagunça jurídica, eu tenho muito o temor dessa lei que eu entendo que é muito importante e é uma lei boa entrar nesse rol das leis que não pegaram, porque aí eu só faço uma crítica, outro dia teve aí um determinado, a lei ela tem entre os elementos da declaração de direitos e liberdade econômica um inciso próprio que fala da necessidade da oferta e procura como elemento fundamental da lei de liberdade econômica, teve recentemente em função do preço do arroz uma manifestação que é melhor eu não falar de quem já se miscuindo quanto ao preço do arroz que deveria ir ressaltando a necessidade de patriotismo quanto a reduzir o preço do arroz, quer dizer, não é assim, o preço do arroz é o mercado que regula, precisa lembrar algumas pessoas, mas eu não quero fazer crítica política. Perfeito, é bom, acho que a gente falou um pouco da questão da interpretação dos contratos e do impacto que a lei tem em relação a isso e então eu queria passar novamente ao André, respeitando a nossa ordem alfabética, para que ele comente um pouco então essa questão, qual o impacto da lei na interpretação da própria convenção de arbitragem? Obrigado, Ferranda, novamente. Acho que também é bacana a gente debater um pouco como que a lei de verdade econômica pode influenciar na convenção de arbitragem, porque a convenção de arbitragem tem uma divergência no Brasil, essa convenção de arbitragem é um negócio de juízo processual de privado ou seu negócio jurídico, é um negócio jurídico de privado ou um negócio de juízo processual, enfim, seja uma coisa seja outra, o fato é que eu acho que a lei de verdade econômica ela se aplica com a convenção de arbitragem, acho que não tem muita dúvida a esse respeito e eu acho que ela pode ajudar bastante em alguns casos que a gente tem visto. A primeira coisa que eu acho importante dizer é o seguinte, boa parte das decisões do judiciário contrárias à convenção de arbitragem, e aí aqui não é uma crítica ao judiciário, o judiciário tem desempenhado um papel muito importante na arbitragem, especialmente o STJ, mas sabemos que de vez em quando e mesmo o STJ comete, no meu ponto de vista, uns deslizes. E boa parte dessas vezes em que há deslizes, a decisão judicial sempre começa dizendo que a arbitragem é excepcional e que a arbitragem precisa ser interpretada restritivamente. Isso por quê? Porque a arbitragem seria uma renúncia ao acesso à justiça. Eu acho que essa Constituição está equivocada. Eu já, enfim, há muito tempo que eu tenho tentado dizer isso. Eu acho que essa Constituição é muito equivocada. A arbitragem não é renúncia à justiça. em primeiro lugar é porque a Constituição não garante o acesso ao judiciário, ela garante o acesso à justiça. E a justiça significa judição, seja a estatal, seja a privada. No fundo, essa previsão constitucional assidia o legislador. Ela assidia o legislador em possibilitar que o legislador crie uma lei que impeça a parte de buscar os seus direitos, seja no judiciário, seja na arbitragem. Então, é esse a ideia do discurso legal. E a arbitragem ela representa acesso à justiça tal como o judiciário. Então, a convenção de arbitragem não representa uma renúncia à justiça. E como não é renúncia, ela não precisa ser interpretada resistivamente. Ela vai ser interpretada nos seus termos. E aí, nesse ponto, eu acho bastante importante ressaltar a alteração que a Lei de Vida Econômica fez no Código Civil, em especial no artigo 113, parágrafo 1º, inciso 5º, e que fala que a interpretação do negócio jurídico deve-lhe atribuir o sentido que, e aí vem o inciso 5º, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. Então, esse dispositivo insere no leque que nós temos de opção para interpretar o negócio jurídico a racionalidade econômica que as partes utilizaram para fins de estabelecer aquele contrato ou aquela convenção de arbitragem. E aí é interessante a gente ver alguns casos na jurisprudência em que se declarou nula a convenção de arbitragem quando, por exemplo, a convenção dizia as partes em caso de conflito poderão se valer da arbitragem ou mediação. E aí o judiciário declonula a cláusula. E não me parece que seja essa a ideia. Não me parece que as partes estabelecem ainda que não seja a redação mais adequada não me parece que seja isso que elas estavam pensando. Parece que, na verdade, quando vem esse tipo de cláusula elas queriam fazer atribuir a opção de quem primeiro iniciar o processo a demanda optar pela arbitragem ou pela mediação. Isso é um exemplo. Outro exemplo também às vezes acontece que a cláusula está redigida no seguinte sentido qualquer disputa decorrente do contrato é sobre a arbitragem. E aí começa uma divergência a saber o que significa decorrente do contrato. Tem algumas coisas que não são exatamente decorrentes do contrato. Enfim. E aí dizem não, não. Então o que é decorrente do contrato é para a arbitragem e o que não for decorrente do contrato aí é para o judiciário. E se a gente imaginar e se a gente se colocar no lugar das partes que não estabelecem uma consulta de arbitragem me parece um tanto quanto óbvio que nenhuma parte vai celebrar uma consulta de arbitragem uma cláusula de resolução de disputa para ter um pedaço da cláusula jogada por um órgão um outro pedaço jogado por outro isso não faz sentido do seu ponto de vista econômico. Não faz sentido do seu racional econômico que as partes estabeleçam implicitamente se for expressamente tudo bem eles fazem o que quiserem mas não faz sentido pressupor que as partes que um pedaço da causa seja jogada por um árbitro e outro pedaço pelo judiciário. Que um pedaço seja mediação e outro pedaço seja arbitragem. Não faz sentido. E há decisões muito antigas aqui na Inglaterra mesmo sem lei de liberdade econômica que vão exatamente nessa linha. Olha se há menção à palavra arbitragem na causa compromissória mesmo que a redação não seja perfeita é fácil imaginar que o que as partes imaginaram foi a arbitragem como um item do negócio para resolver qualquer disputa relacionada àquele conflito. Então eu acho que isso pode ajudar também numa interpretação um tanto quanto mais extensiva da convenção de arbitragem a abranger outros conflitos que eventualmente não estejam expressamente colocados na cláusula ou que estejam a partir de expressões ou palavras não tão claras assim eu acho que esse novo elemento de arbitragem do negócio vai permitir que a gente número um afaste uma vez por toda essa ideia de que a renúncia à justiça tem que ser interpretada registrariamente não tem nada disso número dois entender que a arbitragem é um elemento do negócio portanto ela vai ela vai ela vai cobrir todos os casos que não foram expressamente excluídos pelas partes né eu acho que isso vai acho que é possível desenvolver um pouco mais esse aspecto e talvez o professor Rovai queira 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 explorar um pouquinho mais esse assunto mas eu tenho essa impressão se o professor Rovai quiser fazer seus comentários sobre esse tema também eu concordo com o André e na minha visão ela não deveria nem ser analisada a lei de liberdade econômica quanto a cláusula compromissória eu não eu acho que ela não foi nem pensada para isso é uma conjectura nós advogados acabamos sempre fazendo essa conjectura a análise do André é perfeita eu não teria nada a acrescentar apenas eu eu só reforço aquela menção que não é minha é do próprio ministro Gilmar Mendes quando foi indagado acerca da lei de liberdade econômica e ele mencionou que a lei de liberdade econômica ela era utilizada mas ela não trazia nada de novo ela apenas ratificava o que já estava na Constituição Federal então o André falou poxa na Inglaterra não existe uma lei de liberdade econômica por óbvio não existe porque é um país que há séculos traz um protagonismo para a atividade privada a Inglaterra ela tem atividade privada com protagonismo e uma preponderança senão ela não teria tido os avanços que teve inclusive na revolução industrial e tomando uma proporção inclusive até objetivando e conseguindo o equilíbrio social e aí ao invés disso nós buscando e acho que a intenção foi boa a intenção não foi ruim mas nós buscando um equilíbrio social fizemos algo na contramão e no sentido oposto porque nós desestimulamos a atividade produtiva então essa lei da liberdade econômica ela vem com esse viés então na cláusula compromissória especificamente eu não vejo eu acho que ela dá guarida no sentido de que contrato é para ser cumprido e dentro desse contexto são dois elementos primeiro se tem cláusula compromissória cláusula compromissória tem que ser cumprida ah mas é decorrente do contrato não esses penigranos que são analisadas olha eu acho que o sujeito que impugna isso e debate isso tem que tomar uma litigância de má fé para aprender de maneira bem avançada para nunca mais servir de exemplo aliás eu tenho uma teoria eu já falei isso em algumas entrevistas que eu dei eu acho que num país que tem 100 milhões de processos e para não cercear o acesso ao judiciário porque justiça se faz também através dos meios alternativos de solução de controvérsia não é é bobagem falar que não é acesso à justiça então eu tenho uma eu ouso eu ouso quem sou eu para dar é surtir aqui alguma opinião que possa influenciar os demais operadores do direito mas eu tenho uma opinião primeiro deveríamos agir da seguinte maneira escalonada toda todo litígio de qualquer natureza ou espécie obrigatoriamente dever-se ia obrigar que se buscasse os meios alternativos pela mediação ou conciliação obrigatoriamente obrigatoriamente e o Estado dando guarida objetivamente para isso mas a parte insiste em entrar com um processo judicial porque a cultura brasileira das faculdades de direito é essa é ajuizar demandas nós todos aqui que fizemos a faculdade de direito nós na nossa época e eu estou fazendo 27 anos de formado o Cláudio uns 30 quantos anos Cláudio que você está formado 30 e poucos anos o André também deve ser isso uns 20 e poucos deve ser mais ou menos enfim todos nós quando estávamos no terceiro quarto ano éramos loucos para nos formarmos para subscrevermos uma petição inicial para processar alguém nunca nós fomos formados no sentido da apaziguação então a minha ideia e se me permitem expor essa minha ideia é a seguinte a obrigatoriedade da busca de um meio alternativo de solução de conflitos que seja mediação ou conciliação a parte insiste em demandar através da tutela jurisdicional ok as custas ficam em um patamar bem elevado ah mas isso não permite o acesso à justiça não permite primeiramente através dos meios alternativos mediação e conciliação não deu certo aí sim você volta para um patamar razoável volta para um patamar razoável de busca da tutela jurisdicional acessível a qualquer um eu tenho certeza absoluta que vai cair de uma maneira monumental o número de litígios ou de proposituras de ações porque não é possível nós temos 212 milhões de pessoas vivendo no Brasil que é a nossa população e 100 milhões de processos nós temos portanto um processo para cada duas pessoas em nenhum lugar do mundo existe isso alguma coisa está errada é muito fácil entrar com uma ação é muito fácil ajuizar uma ação então algum limite a gente tem que alçar sem comprometer esse direito constitucional do livre acesso à justiça que é diferente do livre acesso ao judiciário a gente pode fazer justiça através de meios alternativos de solução de conflitos que existem a conciliação a mediação a arbitragem mas a arbitragem ela também traz um meio heterocompositivo então eu acho que a gente poderia tentar pensar e isso eu deixo para os doutos que são muito mais inteligentes do que eu muito mais capacitados do que eu para desenvolverem algo parecido com essa ideia mas algo que poderia ser pelo menos conjecturado eu não vejo as nossas instituições jurídicas tratando esse tema enfim agora voltando ao assunto eu concordo com o André apenas eu acho que o impacto da lei de liberdade econômica não foi feito para isso não foi feito para isso ela pode incidir pode incidir em qualquer relação do direito privado lógico que pode mas não foi feita para isso é isso desculpe se eu me alongo eu falo demais é bom acho que então a gente pode passar tem mais uma pergunta antes da gente passar para as perguntas de quem está assistindo que aí eu queria saber um pouco de vocês o impacto da lei também na mitigação dos riscos que são vistos hoje por empresas enfim internacionais para a realização de arbitragens do Brasil e especialmente para as arbitragens internacionais mas também para as arbitragens domésticas e aí se esse cachorro fofo quiser opinar também sobre a lei eu não me incomodo André se você quiser começar de novo já que enfim o professor Armando gostou da ideia de seguir a ordem alfabética podemos seguir assim maravilha Fernanda obrigado deixa eu só fazer uma pergunta para você a gente tem 15 minutos e a gente quer reservar 10 para a audiência é isso? não estou lendo então eu vou falar aqui em dois minutos então para a gente poder ouvir também eventuais perguntas da audiência bom muito muito rapidamente eu acho que a livre econômica é um primeiro passo acho que é um primeiro passo é um passo importante mas acho que é um primeiro passo no que diz respeito a mitigação de riscos vistas vistos pelos investidores estrangeiros o Brasil não é um país que que inspira segurança jurídica sim ponto final é isso não inspira segurança jurídica isso falando só do direito sem falar da economia mas enfim só do direito não inspira segurança jurídica não inspira por várias várias razões nós vemos um país com inócrita segurança jurídica só para dar alguns exemplos todo mundo lembra que o STJ ficou uma década para decidir se os juros de mora eram a selic ou eram 1% era 1% depois virou a selic depois virou a selic depois virou a selic sim os juros de mora é uma coisa muito simples muito básica e a gente ficou 10 anos para decidir isso outro exemplo prescrição para a resposta a nível contratual o STJ ficou de novo 10 anos mudou de posição várias vezes 10 anos 3 anos e também o momento que se inicia é conflitoso se inicia do momento do dano do descumprimento mas aí tem situações em que isso não é suficiente porque as pessoas às vezes o dano não ocorreu e a pessoa que sofreu o dano não está ciente ainda a gente também não tem isso só para dar um exemplo como é que funciona na Inglaterra na Inglaterra 6 anos prazo profissional 6 anos e esse é contratual 6 anos esse é contratual 6 anos cartel 6 anos é tudo 6 anos então não tem essa não tem essa confusão toda é 6 anos tudo pronto é mais simples outro exemplo artigo 479 do Código Civil o professor Rolvai falou da previsão em análise excessiva o artigo 469 ele ele é ininteligível ele é ininteligível e a prova disso é que o Francisco Marino meu querido amigo Francisco Marino aliás reclamação ao livro do Francisco Marino revisão de contratos leio o livro dele excelente o Marino fez uma tese de livre docência sobre o artigo 479 o artigo é tão complicado que o Marino fez uma tese para explicar o que é o artigo 479 é um artigo que permite modificar um contrato e a gente até hoje não se entendeu tem várias teorias enfim fixação de perdão é um interesse se analisa um interesse negativo ou um interesse positivo é diverso da nada a gente não sabe e claro a ideia central de estabelecer um código civil que é o nosso atual código civil que une obrigações comerciais civis e também na época que ele foi idealizado consumiristas ele foi idealizado em anos 70 antes do código de defesa do consumidor a ideia de unificar obrigações comerciais civis num código só o que no meu ponto de vista e respeitando as opiniões e contrárias não faz nenhum sentido não faz nenhum sentido e incluir nesse código um monte de clausas abertas em especial a boa fé de função só do contrato e a partir disso a doutrina brasileira civilista brasileira muito criativa extraiu da boa fé da função só do contrato todo tipo de instituto surreste ou supresse adimplemento adimplemento substancial mitigação de danos conservação dos contratos tudo isso o que sob o ponto de vista teórico é muito interessante mas quando você olha a prática como o judiciário aplica isso na ausência de dispositivo legal específico tratando todas essas repercussões da boa fé sem os elementos que precisam ser preenchidos para a aplicação de cada uma vira uma zona gente vira uma zona eu tenho muita impressão que a doutrina jurídica brasileira a doutrina civilista brasileira fez um papel muito importante desenvolver esses institutos mas se esqueceu de que eles não estão previstos expressamente em detalhes na legislação e que isso causa uma confusão danada quando vai para o judiciário porque cada um decide uma coisa diferente isso leva uma insegurança que a gente dá nada então eu acho que a lei de vida econômica é um primeiro passo muito importante mas eu acho que temos que avançar com muitos outros passos eu acho que temos que ter um corte comercial só para relações de rede comercial tem que ser muito diferente do corte civil vou dar só um exemplo óbvio pelo corte civil brasileiro se o credor quiser resolver o contrato e não tiver cláusula cláusula resolutiva expressa ele precisa o judiciário pedir para o judiciário resolver o contrato ele só pode por conta própria resolver o contrato o artigo 474 do corte civil se houver cláusula resolutiva expressa se não houver tem que ir para o judiciário e como é que na Inglaterra tem a sua audiência o oposto se o credor quiser resolver ele resolve mandando uma modificação e o devedor é que vai ao judiciário contestar se o motivo da resolução não for verdadeiro você imagina o credor tem que ir ao judiciário para resolver um contrato ficar 10 anos para resolver um contrato gente não faz nenhum sentido comercial isso é uma das coisas que a gente tem que mudar e por isso eu acho que temos que avançar dar outros passos e talvez um código comercial fosse uma boa ideia que seja bem debatido profundamente debatido sem pressa acho que seria uma boa ideia professor Rovai eu não tenho que discordar de você André é justamente desde 2011 tramita no Congresso Nacional e eu não quero ser cabotino mas o projeto do professor Fábio Lua Coelho ele que é o projeto é dele o projeto é dele mas na ocasião eu era presidente da Comissão de Direito de Empresa da OAB e eu que subscrevi a carta que foi dirigida ao Congresso no caso foi dirigida ao Ministério da Justiça e através dessa carta que se instalou um expediente dentro do Ministério e aí na realidade o deputado Vicente Cândido acabou abrindo um expediente dentro da Câmara mas quem deu o primeiro passo foi a comissão que eu presidia e foi oriunda de uma carta e começou tudo de um artigo que eu escrevi no Valor porque o Código Civil na parte de Direito de Empresa eu sou um comercialista não posso falar pelas outras disciplinas que também estão dentro do Código Civil como o Direito das Sucessões Direito de Família o Direito das Obrigações como um todo mas na parte de Empresa o Código não é bom o Código não é bem bom eu me lembro que eu era presidente da Junta Comercial em 2002 eu falei isso no jornal Estado de São Paulo e o grande professor Miguel Reale que foi realmente um dos maiores juristas que o Brasil teve ele se enervou com a minha declaração e não foi uma declaração dirigida a ele de jeito nenhum porque eu reputo que o professor Miguel Reale de fato foi um dos maiores juristas que o Brasil teve mas eu acho que a premência de colocar em vigor um código que na verdade ele começou a tramitar no Congresso Nacional ainda na década de 60 e foram tantas idas e vindas e o Brasil teve uma série de problemas políticos desde a década de 60 na década de 70 e nunca houve o interesse em colocar aquele código para você ter uma ideia André eu me formei em 1993 eu entrei na faculdade em 1989 nesses cinco anos que eu cursei a faculdade eu nunca ouvi falar do projeto do novo código do novo código civil eu fiquei sabendo desse código civil em 1999 no ano 2000 começaram a cogitar e entrou em vigor de uma maneira assim voadora e só a partir de empresa não ficou pior porque nós tivemos um deputado federal que realmente capitaneou uma uma luta hercúlea para a parte de empresa ficar um pouquinho melhor que foi o Ricardo Fiúza falecido mas eu acompanhei eu era presidente da junta comercial do estado de São Paulo na ocasião então eu participei de inúmeros debates e o código tem muitas imperfeições muitas e não é uma crítica pelo amor de Deus ao professor Miguel Reale nem ao professor Silvio Marcondes que foram dois gigantes do direito brasileiro mas o código nasceu velho em várias oportunidades então o código comercial hoje é exatamente o que você falou precisa ter princípios próprios precisa ter gavetas próprias código comercial para código comercial direito civil para direito civil e código de defesa do consumidor código de defesa do consumidor cada um com a sua caixinha própria e o que nós temos aí essa unificação do direito privado ela foi pensada no início do século XX não tem o menor sentido hoje em dia até a Itália que pensou isso lá atrás já desfez há muito tempo então quer dizer não funciona esse modelo que a gente tem e tem que ser pensado e eu acho só uma coisa que eu discordo de você André não tem que esperar mais tempo nenhum não tem que andar logo com esse projeto e o projeto do Fabio Lua Coelho para mim é o melhor sabe por quê? porque ele é o melhor comercialista que nós temos hoje no Brasil ele se debruçou nesse projeto há muito tempo e na minha opinião é um projeto que funciona agora o que vai ser não tenho a menor ideia do que vai ser o que vai ser não tenho a menor ideia mas enfim é isso que eu acho é a minha opinião minha opinião também nada é uma opinião entre milhões de juristas que sabem muito mais do que eu perfeito bom a gente teve uma pergunta do público uma pergunta do Tiago Zanelato que está nos assistindo e ele perguntou se vocês acham que as partes elas podem excluir a aplicação da lei da liberdade econômica ou de algum determinado dispositivo enfim acho que quem quiser começar professor Armando se você quiser começar com a pergunta que eu vi que você ficou animado com ela você pode ficar à vontade eu respeito eu sou obediente eu respeito a ordem alfabética mas depois eu tenho resposta para isso muito legal a pergunta viu quem fez a pergunta quem foi o Tiago Zanelato olha Tiago brilhante tua pergunta adorei mas deixa o André começar só se o André quiser que eu fale mas eu 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 deixo o André eu respeito a anterioridade por favor professor vamos em frente com o seu entendimento primeiro e depois eu vou pegar carona na sua resposta eu acho que sim tá porque tem um item no 421A que eu vou ler pra vocês olha só os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de alimentos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais garantindo também que as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução a locação de riscos definidas pelas partes devem ser respeitadas e observadas a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada deixa só eu pegar aqui na lei pra eu não falar nenhuma bobagem deixa eu pegar aqui na código civil pra eu não pegar o 421A então vejam as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos da revisão ou da resolução eu acho que aqui que está a resposta repete a pergunta Fernanda ele perguntou se as partes podem determinar nenhuma aplicação podem excluir a aplicação da lei ou de algum determinado seus dispositivos eu acho que sim porque se as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou resolução eu acho que eles que pode tudo e até porque veja vamos lá para o 113 também eu acho que a 421 lá me permite e aí eu acho que as partes desde que convencionem é olha no no inciso inciso 5 do 113 veja só os negócios jurídicos devem ser interpretados parágrafo primeiro tá a interpretação do negócio jurídico deve atribuir o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida e inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração eu acho que fazendo a análise do 421A com esse inciso quinto do parágrafo primeiro do 113 eu acho que dá para as partes inclusive descartarem a própria aplicação da lei de liberdade econômica eu acho que a lei de liberdade econômica dá a possibilidade até de descartá-la eu acho que ela é fenomenal nesse sentido mas enfim não sei de novo eu sou um simples advogado que também é um professor de direito comercial eu estou sujeito nas minhas análises de todas as críticas possíveis eu só vou contar uma coisa rapidamente a gente estava criticando aqui o código civil e eu faço isso com todo o respeito aos grandes juristas que foram os autores intelectuais outro dia eu estava lendo só por curiosidade as críticas que o Clóvis Benvilacqua que foi o autor do maravilhoso código de 16 que foi o código que eu estudei na faculdade um primor de código civil um monumento que podia estar em vigor até hoje que seria excelente e ele sofreu críticas monumentais de nada mais nada menos do que o grande Rui Barbosa a ponto de Rui Barbosa chamá-lo de burro ora Clóvis Benvilacqua era tudo menos burro então quer dizer críticas todo mundo está sujeito e é muito mais fácil criticar do que sentar-se e elaborar algo tão monumental como um código então pelo amor de Deus de maneira nenhuma nenhuma crítica pessoal aos seus grandes elaboradores então só isso Perfeito André você quer fazer algum comentário sobre essa pergunta? É eu vou fazer bem rapidinho eu acho que a análise do professor Rovai é perfeita eu acho que a combinação desses dispositivos que ele citou é a resposta para a pergunta do Tiago aliás um grande abraço Tiago Zanelato falei de você semana passada numa call que eu tive com o Justi e com o Grion e aí eles me disseram que você falou para eles que a minha outra apresentação lá no Congresso de Internacional do Silvio então obrigado eu queria acrescentar uma outra coisa invertendo a sua pergunta na verdade essa pergunta se pode excluir a sociedade econômica e o professor Rovai respondeu e eu estou de acordo que pode minha pergunta também é outra e pode excluir a boa fé? Essa é a minha pergunta bom vou dar um exemplo para vocês a doutrina brasileira civilista brasileira com base na boa fé criou divulgou a Supreste e o Surreste a Supreste até tem previsão no Código Civil 330 mas só para o lugar de pagamento isso expandiu para qualquer situação jurídica e eu já vi o maior coisa desse São Paulo eu mencione um específico de São Paulo toda vez que eu falo de um caso que eu estou criticando as pessoas os meus amigos paulistanos nunca acham de São Paulo então eu escolhi um doutrina de São Paulo todo mundo acha que é de outros lugares mas não é de São Paulo que as partes estabeleceram uma clausa dizendo que nenhuma alteração do contrato seria admissível que não fosse uma alteração formal expressiva do contrato e o transgredido de São Paulo ignorou a clausa aplicou a Sorresse e modificou o contrato bom aí a pergunta é se as partes colocam por exemplo no contrato o que aqui se chama de Non Oral Modification Clauses que é a ideia de que o contrato só pode ser alterado se ele for formalmente por isso que é alterado pouco importa comportamento das partes posterior pouco importa qualquer eventual discussão oral isso não interessa só a modificação do contrato só vai fazer ser feita por escrito minha pergunta é esta cláusula ela é válida no governo do direito brasileiro e se ela for válida ela exclui a aplicação do Sorresse ou do Supresso no meu ponto de vista ela é plenamente válida antes da lei da General Econômica após a lei da General Econômica sempre foi mas o Tribunal de São Paulo ignorou essa disposição aplicou a Sorresse modificou o contrato mesmo sem nenhuma alteração formal do instrumento contratual é outra crítica e outra decisão que gera enorme inseguência jurídica então invertendo a pergunta do Thiago eu acho que as partes também podem excluir a aplicação de algumas repercussões da boa-fé o que eu tenho certeza absoluta que os meus queridos amigos silêncios e chavaleiros vão me odiar por isso vão dizer que eu estou errado que a boa-fé é de ordem pública e tem previsão na Constituição e não sei o que não sei o que lá mas eu não concordo é isso bom obrigada André bom a gente não tem mais perguntas acho que a não ser que vocês queiram fazer algum comentário final sobre o tema a gente pode encerrar então por aqui a conversa eu vou aproveitar a oportunidade para convidá-los todos a todos que estão assistindo é para assistir o próximo evento do Arbitalks o nono evento na semana que vem é que ele vai ser sobre arbitragem contratos empresariais e grupos de empresas com o Fernando Serec o Eduardo Terashima e a Bruna Barleta então fica aí o convite para quem quiser participar da semana que vem também acho que é isso muito obrigada a todos obrigado gente ficamos à disposição obrigado muito obrigado André muito obrigado Fernanda Cláudio muito obrigado pela oportunidade foi um prazer estar aqui com vocês e aí Obrigado.